E olha, agora eu vou falar a respeito dos casos de redução de dengue este ano, em comparação ao mesmo período do ano passado. Só que o sul do estado notificou recentemente quatro mortes pela doença. Então você tem uma queda no número, que é um dado positivo, mais registros de mortes. E mesmo com o fim das chuvas, os cuidados para evitar água parada devem continuar nas residências em todo o estado do Piauí. Esse é um alerta importante de proteção da nossa comunidade. No nosso estado inteiro. A redução do número de casos depende das nossas atitudes. Acompanhe a reportagem. As quatro mortes por dengue confirmadas pela CESAP nesta semana acendem um alerta sobre a necessidade de ampliar a vigilância contra a doença, especialmente em casa e em terrenos baldios, que podem abrigar criadouros do mosquito Aedes aegypti. Tem que limpar todos os quintais, ter cuidado com as vazias, com água, trocar a água das plantas, né? Porque com o mosquito da dengue aí não é fácil. A gente faz, o vizinho faz, né? Neste momento, a Secretaria Estadual de Saúde está dando maior atenção aos casos em investigação no município de Baixa Grande do Ribeiro. Em 2023, foram apenas 32 casos. Entretanto, em 14 deles, os pacientes sentiram sintomas graves. Hoje, a gerente de epidemiologia da CESAP, Amélia Costa, informou que desde o começo da semana, equipes do órgão percorrem cidades da região para averiguar todas as informações relacionadas aos óbitos. O principal objetivo é descobrir as características do vírus circulante na região. Também foi solicitado um plano de contingência que ainda está sendo elaborado. O plano de contingência é para trabalhar o fluxograma, trabalhar como cada equipe irá se pronunciar em relação à ocorrência de casos. As quatro mortes registradas no Piauí são de um bebê de seis meses, um adolescente de 15 anos e um homem de 36, ambos do município de Baixa Grande do Ribeiro, além de um homem de 45 anos, da cidade de Sebastião Leal. O último boletim epidemiológico divulgado pela CESAP aponta que neste ano já foram registrados 3.945 casos confirmados em todo o estado, enquanto que em 2022 foram 26.633 neste mesmo período, uma redução de 78,4%. O documento também diz que no ano passado, 15 mortes já haviam sido registradas neste mesmo período. Autoridades de saúde reforçam a necessidade de levar em consideração as medidas protetivas já conhecidas da população. Entre elas, eliminar objetos que acumulam água, higienizar recipientes que armazenam água, manter tanques, barris e tonéis tampados e não jogar lixo em terrenos baldios. Olha, muito importante que as pessoas fiquem atentas a essas informações, que as pessoas já conhecem, e isso é que é o pior. É que a gente já sabe qual é a verdade, o que é fato, o que é que ajuda, o que é que colabora, mas muitas vezes a gente não faz. A gente não é, às vezes, o que a gente prega, inclusive. A gente não tem que viver. Vamos lá.